Opa aí pessoal, beleza? Aqui é o Sobazinho, hoje com o primeiro vídeo de Firelight 84 mais o Battle Royale que chegou pra gente E esse jogo era pra ter lançado amanhã, dia 14, porém, hoje já colocaram como antecipado lá na Play Store E, mano, se eu joguei algumas partidas, cara, tá muito insano, fio, é uma beta, tá ligado, mano? Lembrando que o link pra download vai estar na descrição, tem bugs porque é beta, beleza, normal Inclusive, esse vídeo aqui foi muito difícil de estar gravando, eu tive que baixar o autogravador Porque o meu do próprio celular tava dando BO, quando eu clicava pra baixar, o áudio do game sumia, tá ligado? Mas tá tranquilo, ó, antes a gente tá entrando numa partida, bora ver aqui no armazém Ver o que que tem de novo, essa cápsula aqui, sim, é a cápsula que a gente chega na partida, cara Não é avião, é a cápsula, moleque O que que é isso daqui, não sei Quero mostrar aqui também as skins pra vocês, mano, olha isso daqui, arsenal, olha que muito top, tá muito bem feito, velho Olha aqui, olha que fofinho, velho Já tem inclusive as skins dos personagens, tá ligado, velho, olha isso Habilidade estilo Free Fire, mano, olha isso, cara É uma beta, cara, é uma beta, mano, vocês vão ver a partida, ó Que top, moleque Será que tem loja já, velho? Deixa eu ver aqui, ó Cadê? Esse da Carson Now, né, que tem no jogo Loja, tem a loja já, mano Cara, tem muita coisa nesse jogo, mano Ó, dá pra comprar já Tem como comprar? Tem como comprar, velho, eu vou comprar Mano, eu vou ter que comprar Poxa, comprei Comprei, bora que bora, mano Mas é isso, velho Fica aí com a partida, espero que você tenha gostado Jogo tá top, download na descrição, baixa 1 giga, fi, levinho E é isso, fica com a partida, tamo junto Let it go, mano, já estou aqui na partida, bora que bora Vocês podem perceber que não é avião, é uma cápsula aqui Tem 39 players, eu acho que eles vão colocar os 100 players direto É... porque É uma beta, tá ligado? Poderia dar algum BO e tal Então eles nem quiseram arriscar Olha essa animação aqui, moleque Que isso, mano, bora que bora E, mano, claro que tem bug, beleza? Porque é uma beta Mas isso é normal Inclusive tem um bug ali de gravação, mano Quando eu clicava no botão de gravar O áudio interno do game sumia E isso me complicou muito pra estar gravando É por isso que tá saindo tão tarde esse vídeo Mas tá tranquilo, bora que bora Mano, cliquei nesse bagulho amarelo aqui O bagulho desceu com tudo Mas tá tranquilo, já tô aqui em mãozinho De 4Ds e bora que bora Olha que top, moleque Olha que top, tá muito bem feito o gráfico Tá liso, espero que seja O jogo otimizado O jogo que odeia na maioria dos celulares Porque a gente sabe que isso interfere muito A gente O A gente faria um exemplo real Que realmente gráfico e otimização importa E, mano, eu fico muito feliz com o lançamento desse jogo Porque realmente tá muito bem feito, cara Você é louco Eita, pego Caraca, cada... E uma coisa da hora que eu queria falar pra vocês É que cada arma do especial Isso que vocês acabaram de ver É o especial dessa arma aqui, tá ligado Porque o normal dela é esse tiro aqui, tá vendo É, bora que bora, moleque Bora que bora E também eu joguei algumas partidinhas, é claro Antes de estar gravando esse vídeo Não tem bot, cara É 100% player o bagulho E por isso que tem pouco player assim, mano Puro player, isso que é bom, cara É assim que a gente aprende Jogando com player, com bot A gente não aprende, não Bora que bora Eu quero achar uma 12, mano Que logo a primeira partidinha que eu joguei Eu já percebi que a 12 É o auge desse jogo aqui É assim o Fortnite mesmo, tá ligado Deixa eu pegar aqui, boa Vento estelar Que isso aqui, vamos ver Eita, pega Não, prefiro esse, prefiro esse Bora, bora, bora Tem vários veículos também Tem um veículo que é tipo um caranguejo Que sobra nas paredes, velho Isso é louco, mano Tem muita coisa, você não tá ligado, galera Não é brincadeira Eu acho que se eles focar bastante em marketing Como Free Fire Focar bastante em otimização, mano Vai ser uma nova bomba aí do Mobile, velho Marca o que eu tô falando Porque, mano A mecânica desse jogo tá muito bem feita, cara Tem várias coisas Tem escudo Eu achei que eu tava usando escudo pra vocês verem Olha isso Olha a animaçãozinha Muito bem feito, mano Bora que bora que eu tô muito feliz Cara, tô muito feliz Deixa eu tá subindo aqui, ó Opa, estamos com o baú aí aqui já O cara tá dando uma luteada melhor, tá ligado Não tem nada aqui M4 Deixa eu tá pegando essa M4 aqui, velho Vou continuar, mano Vou subir aqui, ó Já vou pra safe Mano, eu tô sozinho no meu time É pressão a mim Todo mundo já morreu, velho Eu não sei se todo mundo do meu time já morreu Um tá offline, né Não, acho que tá vivo, tá vivo Olha lá O maconheiro tá vivo Olha o nome dos caras, velho Bora, bora, bora Por enquanto não achamos nenhum player 14 vivos Show Bora, bora Olha isso daqui, mano Vocês vão ver Olha Só se liga isso daqui, cara Se prepare Olha a mecânica desse carro aqui Carro não, né Vamos ver se ele sobe isso daqui Olha isso daqui, mano Olha a mecânica desse carro aqui Parece um caranguejo, filho Deixa eu ver Eita, pega Cara, que top, mano Muito bem feito, velho Bora, bora Vamos pra safe Eu fico cabulado, mano É uma beta Esse bolo aqui É uma beta, velho Espero que vocês estejam ouvindo o som aí, mano Deixa eu diminuir um pouquinho Vai saber se tá muito alto Opa, teu cara ali Calma Ele já me viu Ele já me viu E tem recorre pra caralho, galera Tem recorre pra caramba Vocês não tão ligado Caraca, tá muito alto Muito alto na essência Calma Ah, não é 12 esse daqui, velho Calma Eita, pega Olha a trocação desse jogo aqui, moleque Ah, morri, mano Tá de sacanagem Não, bora mais uma pra ti Bora mais uma Você é louco, velho Não tem bote, não, moleque Olha o tamanho do mapa, mano Aquela hora não deu pra gente ver muito Porque eu pulei logo de cara Mas olha isso Cadê? Aqui É, eu procurando o mapa Olha o tamanho disso Olha quanta cidade, velho E, mano, se eu acho do jogo Tinha um pouquinho baixo É porque eu tô gravador Que nada a ver Olha que top O cara pulando Caraca, dá pra ver geral pulando, mano Que top Isso daqui eu não tinha visto não, mano Bora, vou pular Partiu Eu acho que nessas cidades amarelas aqui Tá vendo? É a cidade que tem mais luta Eu vou tentar cair nela pra nós ver Eu só quero tá testando o jogo Tá conferindo a mecânica Você pode perceber que tá muito bem feito Tá otimizado Velho do céu Eu quero que eles arrumem só o bagulho do áudio, mano Porque pelo Não sei se é o gravador meu que tá bugado Sempre que eu coloco o gravador É O som do jogo sobe Mas tá de boa, mano Dá uns poucos que a gente vai arrumando E só vamos, molecada Vou cair aqui Nossa senhora A gente clica nesse botãozinho Que ele desce mais rápido, ó Já sabemos um esqueminha aqui Partiu Boa Sniperzeira da Brava É 12 isso daqui? Não Cara, precisa de uma 12, mano O esquema desse jogo aqui é andar com uma 12 na mão Defensor Defensor é uma 12 que eu tô ligado Bora, bora Todas as armas aqui são meio que futurística, né, velho Deixa eu pegar esse defensor aqui E vocês viram como que a trocação é insana, né, mano É que no E2 ele tava nu, né O cara foi melhor que eu Minha sensibilidade tá muito alta Inclusive vou tá diminuindo aqui na velocidade, mano A escada, viu A escada Mas tá de boa, filho Aqui é hardcore Boa Partiu Ó o cara ali, ó o cara ali Bugou Bugou não, né Minha sensibilidade tá muito alta, mano Toma, filho Vem, não Mata muito rápido, velho Três tiros que eu assisti no cara eu já matei Assim que é bom, mano Assim que é bom Quanto mais arma eu morrer Mais insano fica Deixa eu tá usando a escudinha aqui, ó Aqui, top Anivaçãozinha, mano Muito louca Tá muito bem feito o jogo Tem que pegar um carro aqui pra safe, velho Tá muito longe da safe Cê é louco Eita, pega Tira aqui Eita, pega Olha a velocidade que ele agacha Ele deita? Não deita O personagem não deita Agora que eu percebi, velho Da hora, da hora Tá indo pro lado errado Bora, bora, bora Bora, bora Mano, eu não vou pela água, velho Ah, vamos ver a mecânica Não, 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 não Volta, volta Cê é louco Olha o tamanho do bagulho Dá pra subir aqui não Fica, aí eu morreu E outra coisa que eu achei top Nesse jogo aqui É a ambientação, mano As casas estão muito bem feitas, tá ligado? Tá muito bem distribuídas as casas, tá ligado? Você consegue Camperar Você consegue jogar mais de boa E isso é muito top, mano Não é tudo jogo que tem Os blocos top desse aqui não, velho E beta Mas não tô acreditando que é beta, velho Os caras tão de sacanagem Os caras colocaram beta ali Só pra falar Pô, é beta, hein, galera Não usou a cor aí, não Tô brincando É beta, realmente Ó, os bagulhos Igual do Free Fire Esse negócio aqui, ó Bora, bora, bora Quero uma 12, velho Preciso achar uma 12 Achei Não, não achei, não Eita, pega Fechou a safe de novo Nossa, eu preciso achar um carro, velho Urgente Ferrou, mano Os caras já viram Não achei um carro ainda O que é esse bagulho aqui na frente? Vamos ver Ai, não Usei o bagulho sem querer, velho Eita, pega Da hora, da hora, da hora Caraca, tem muita coisa no mapa Que dá pra você interagir, tá ligado, velho Tudo isso É... Ajuda na trocação, tá ligado Ó, tem um carro ali, ó Vou pegar Tomara que essa safe não dói, mano Por favor Fala que essa safe não dói pra caramba, velho Vamos ver 1 em 1, 1 em 1 Dá pra não viver, dá pra não viver Deixa eu pegar essa Ferrari aqui, ó Braba Partiu, filho Caraca, tá alto Bora Esse daqui, ele tem nitro, ó Olha o poderzinho dele Eita, pega Cada bateria que você faz Você já perde escudo, galera Partiu, partiu Eita, pega Tem muita gente aqui, velho Olha lá do outro lado Você é louco Qual aí, filho? Olha o bichão ali, moleque Tamo só eu vivo Só tô eu vivo Calma Vamos pra safe, vamos pra safe Só tá eu no meu time vivo Você é louco, moleque Ah, velho De novo Olha a velocidade do bagulho Calma Eita, pega Não tem bot, velho Não tem bot no bagulho, não Eita, pega Não vem em mim, não Fih Uou Caraca, quanto gente, velho Calma Ataca as piores Armas do jogo Vamos na casa Vamos na casa E rezar pra esse bagulho Não cair em mim Se cura Olha ele se curando, velho Tá muito bem feito, velho Calma Tem um aqui, né Tem dois aqui, na verdade Tá aqui, tá aqui o cara Tá aqui o cara Não Eu quero uma 12, mano Eu quero uma 12 Achei Achei a 12 Nossa senhora Nível 1, mas não tem problema, velho Eu acho que é melhor que a árvore que a Naitava O que que é esse negócio aqui, velho Que porra é essa, mano Não sei O que é isso Galera, tu tá falando menos Porque eu tô nervoso, mano Eita, pensei com o cara ali, velho Pegaram o carro? Então vem, então Então vem, então Então vem Cara, se matou Meu Deus do céu O que é isso aqui? Sniper? Caraca Eita, pega Sniper Calma Tá muito alta Minha sensibilidade Eu troquei Minha 12, velho Eu troquei Minha 12 Uou Ah, GG, mano Tá muito baixa Minha sensibilidade Tá muito alta Sei lá, velho Caraca Mas é isso, mano Olha que top O cara se revivendo É isso, mano É isso, mano